E hoje começa a Semana Nacional do Meio Ambiente. Para comemorar a data, a Agência Nacional de Águas, a ANA lançou uma série de vídeos para explicar, por exemplo, o que é uma bacia hidrográfica ou como funciona a medição de chuvas. Quem tem mais detalhes e fala ao vivo com a gente é a repórter Priscila Machado. Boa noite, Priscila. Boa noite, Aline. Os vídeos são animações e podem ser vistos no YouTube, nas redes sociais e no site da ANA, Agência Nacional de Águas. Sobre esse assunto eu converso com a Daniela Chainho, da Agência Nacional de Águas. A ideia é deixar o assunto recursos hídricos mais fácil de ser entendido por toda a população? Sim, boa noite, Priscila. Os vídeos foram feitos de maneira didática, com linguagem acessível a toda a população. Com isso, a ANA divulga não apenas os conteúdos importantes da Lei das Águas, mas também os cursos que são oferecidos gratuitamente para toda a população. E na Semana do Meio Ambiente, o que é mais necessário alertar a população sobre o tema recursos hídricos? Que não basta apenas as atitudes diárias de fechar a torneira. É preciso conhecer a gestão, é preciso participar da gestão das águas. Muito obrigada pelas informações. Mais informações sobre os cursos de capacitação e também é possível assistir aos vídeos no site da Agência Nacional de Águas. Aline.